Mazei a balista base de dados recensamento eleitoral município Lautenhamoto que eleitores rei hun hat nulo resingualu atos lima aruanul resingida se exerce sirene direito voto e eleição presidencial. Diretores da município de Lautenhamoto que eleitores rei hun hat nulo resingualu atos lima aruanul resingida se exerce direito política e a eleição presidencial mas o número não se dá fixo também, tu agora se dá que recolhe a lista eleitores nebemate ou não? Provisoriamente, e da hora, por volta de 48.521 eleitores nebemate, recensão e a lista e a data base de sirene mas no tanto, baseada na lei, 30 dias antes de edições, se oficializa listas de votantes cada município mas no tanto, baseada na lei, da hora, por volta de 48.521 eleitores nebemate, recensão e não resistência a sistema base de dados recensão e direitos de votos para eleição presidencial. Agora, questão o window eu vou abrir every one galera apoi não eu vou abrir eu vou abrir eu vou abrir eu vou abrir você espero que este効 eu vou abrir eu vou abrir Se a gente acrescenta o número de eleitores da edição presidencial da TINAN em Dene, aumenta, compara com a edição antecipada da TINAN RINRUA, SANULU RECINVALU e a NEBÉ, total de eleitores de RINHATNULU RECINTOLU, ATOS LIMA, NENULU RECINHITU. Lá, no junho, ainda aumenta a eleição antecipada de 2018, ainda por volta de 43.567 eleitores da NEBÉ, participaram da eleição antecipada. Comparam agora, ainda mais de 5 mil novos eleitores da NEBÉ, aumentam. Mas, portanto, ainda temos, e em 2021, ainda conseguem a saída da lista de eleitores de RINHATNULU RECINHITOS. Automaticamente, a RINHATNULU RECINHITOS, em 2018, ainda mais de 2018, ainda mais de 2020, ainda mais de 14.000 eleitores da NEBÉ, e ainda mais de 5 mil eleitores de RINHATNULU RECINHITOS. NEBÉ MATE ONNA IASUKUNU ALIA, MUSILOTEM, ZILOTEM, ZILOTEM, SAT REPORTASAN, BA ERTETELE.